O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Santuário Frei Galvão de Guaratinguetá, em São Paulo, agora são parceiros. A cerimônia de geminação aconteceu na noite desta quarta-feira, no Cristo Redentor. A reportagem é de Natália Trotti. Do alto do Corcovado, Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Frei Diego Atalino de Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, e Mário Augusto Rodrigues, secretário de Turismo de Guaratinguetá, assinaram o acordo de geminação entre os santuários. Dessa forma, eles se conectam como parceiros na fé, no turismo, na cultura e no desenvolvimento sustentável e social. A cidade de Guaratinguetá certamente vai perceber um novo movimento na sua economia, no olhar para Guará, até mesmo, quem sabe, novos investimentos chegando na cidade. E o Cristo Redentor está aqui de braços abertos para colaborar, para estreitar os laços, para mediar até conflitos no nosso país. Mas tudo isso visando o bem comum, o bem da nossa igreja e do nosso povo brasileiro. Turismo, eu sempre falo, né, que o turismo é indústria sem chaminé. Imagina ainda com as bênçãos de Deus e dos dois santuários. Frei Diego conta que o Rio de Janeiro possui grande importância na história de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. Frei Galvão iniciou e fez a sua formação aqui no estado do Rio de Janeiro. Frei Galvão emitiu os seus votos simples e solenes de pobreza, obediência e castidade aqui neste estado. Frei Galvão ordenou-se sacerdote aqui nesta cidade, no convento de Santo Antônio. Nesta noite, nós celebramos este abraço do Cristo a Frei Galvão. Ele, que há 262 anos atrás abraçou a vocação presbiteral como religioso franciscano, hoje é abraçado por este Cristo. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.